Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo está tudo bem. Na receita de hoje eu vim trazer para você e para a tua família a receita da mandioca. A salada da mandioca é muito boa, muito gostosa, né? Quem gosta de mandioca aí, quem gosta? Quem não gosta vai querer comer a minha receita aqui da Lula da Salada, né? Mas antes disso, não esqueça de se inscrever no meu canal, compartilhar meu vídeo para toda a tua família, seus amigos, para todo mundo, né? Então vamos lá. Aqui pessoal, eu cozinhei duas mandioca, né? E uma coisa assim, é barata, não é cara essa salada, né? Eu cozinhei duas mandioca, né? E já inseriei, né? No ponto está molinha, ó. Molinha, né? Vou deixar ela aqui para depois precisar dela. Aqui pessoal, é dois tomates, né? Vermelhinho, um pouco de sal e eu vou precisar também da manteiga. Eu derreti a manteiga, uma colher de manteiga. Coloquei a frigideira, né? Coloquei a colher de manteiga para derreter, para temperar a mandioca com a manteiga. E uma pitada de sal. Vamos lá. A primeira coisa que eu faço é colocar as mandioca aqui. Coloco. E também eu coloco um punhado de tomate sem semente, tá pessoal? E coloco também mais mandioca, né? Vou temperando aos poucos, né? Para você aí fazer para a tua família, os seus amigos, para todo mundo. Vamos colocando mais um punhado de tomate sem semente, tá bom? E vamos misturando, né? E é uma delícia, né? Olha só pessoal. Eu amo fazer salada para vocês. Eu passo com amor, com carinho, dedicação para você, para a tua família. E também vamos colocar a salsa. Muito boa, né? Que não podemos deixar de faltar a salsa. Muito gostosa. E também vamos colocar também uma pitada. Só uma pitadinha de sal, né? Aí se você não gostar, você não põe. E, um por último, vamos colocar a manteiga derretida. Fica uma delícia. Olha, quem não gostar da mandioca cozida, temperada com tomate, sem semente, manteiga derretida. Quem não gostar vai querer comer, passa aí para a tua família, para todos os seus amigos. E, obrigada, mais uma receita da minha casa para a casa de vocês. Eu agradeço todos que estão me seguindo e aqueles também que estão chegando, né? E também um beijo no coração de todos, né? Vai compartilhando aí a minha receita, né? E inscreva no meu canal, ativa o sininho, comenta da salada e fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal!